A gente dói o coração, eu fico magoado em falar isso, mas aqueles bichinhos fofinhos, lindos, maravilhosos que a gente tem em casa podem nos trazer doença. O bichinho fofinho que o Lucas está falando aqui não é o irmãozinho mais novo dele. Até porque eu sou o irmão mais novo, cara. Eu estou falando de pet, daqueles bichos que a gente tem em casa. Eu, por exemplo, a minha cachorrinha, Kiara, cara, eu amo tanto ela. Bem-vindos a mais uma Lista do Jalepo. Cinco doenças transmitidas por pet. E a gente vai começar com uma doença que provavelmente todo mundo já ouviu falar. A gente vai começar com ela porque ela tem uma polêmicazinha, né? O que fazer com o seu pet, especialmente o que fazer com o seu gato se você tiver uma mulher grávida em casa? O Felipe já deu duas dicas boas. Primeiro, gato e, principalmente, mulher grávida. Tenho certeza que você já lembrou que a gente está falando de toxoplasmose. E a toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário. E é um protozoário que fica dentro das nossas células quando nos contamina e gera uma doença muito, mas muito leve. Geralmente assintomática, inclusive. E muito comum, gente, para vocês terem noção, cerca de um terço, 33% da população mundial já entrou em contato com toxoplasma. Sabia, não? Aqui no Brasil, mais ainda, dependendo da população estudada, de 40% até 80% dos adultos já tiveram toxoplasmose na vida. E a doença é leve. Qual o problema? O problema são nos pacientes imunocomprometidos e nas grávidas. Porque nas grávidas pode gerar toxoplasmose com o gênio. Mas e o pet? Onde que ele entra nessa história? Bom, vamos lembrar que a toxoplasmose é transmitida pelo cisto do toxoplasma, cisto esse, que está presente ali em alimentos contaminados, em água, por exemplo, no solo, nas fezes do gato. E aí vamos voltar lá para a nossa polêmica que eu falei que tinha, né? Como é que é o risco? O que pode acontecer com o seu gato? O gato, para contaminar a gente, o gato tem que estar infectado também. E como é que o gato infecta? Normalmente o gato infecta ou de outros gatos que estão contaminados, ou caçando e comendo pequenos animais, tipo rato e etc. Então, gente, pensa bem. Se você tem um único gato, o bichinho mora em casa, come ração, não caça outros bichos. Cara, o risco de você pegar a toxoplasmose dele é baixíssimo. A recomendação que a gente faz é, se você estiver grávida, por favor, não entre em contato com a caixinha de areia, porque é lá que estão as fezes e pode estar cisto de toxoplasma, e lavem bem as mãos. Lava a mão é muito bom, né? Para quase todas as doenças do mundo. Aliás, sabia que tem um estudo, tem um estudo americano, que eles foram ver quais eram as coisas que davam risco de você pegar toxoplasmose. O principal era água não tratada, alimento mal cozido, leite não pasteurizado, e gato em casa, só se você tivesse três ou mais gatos em casa. Felipe, seus estudos bizarros, né, cara? Mas falando em gato, pessoal, a próxima doença, ela tem gato no nome. É a doença da arranhadura do gato. Essa é uma daquelas doenças que tem nome que o Lucas adora, né? Que vem o nome e explica a doença. Ah, mas não é tão bom assim. Primeiro que fala a doença da arranhadura do gato, só fala o modo de contágio. Segundo que está incompleto, que mordida também leva. E terceiro que não fala sintoma nenhum da doença. Tá, cara, mas olha só, por uma lista que é sobre doenças que são premidas pelo PET, doença da arranhadura do gato é o melhor nome possível. Mas se você quer falar de sintoma, normalmente os principais sintomas são febre e linfonodutonegalia, né? A gente tem aumento dos gânglios e tal, geralmente eles vão em sequência assim, que às vezes até supuram. É uma doença que dura ali de semana, às vezes poucos meses, em paciente, é claro, que o sistema é normal. E é causada por uma bactéria, diferente lá da toxoplasmose. E essa bactéria é conhecida como Bartonella. E vai aqui a dica de como se previne essa doença. É simples. Não seja mordido, nem arranhado por um gato. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Felipe, você já viu um gato na sua vida? Cara, a natureza dos bichos é essa. Eles parecem que vivem pra arranhar e morder os seres humanos. Tô brincando, mas até brincando com eles eles fazem isso o tempo todo. A sorte é que nem todos os gatos estão infectados. E às vezes nem mesmo em todas as arranhadas que você vai contrair. Então é uma doença que não é tão comum assim, porque os bichinhos não são todos que estão infectados. Cara, mas sabe que tem uma maneira pouco descrita, bem mais rara, que você pode pegar isso também? Que é através da pulga do gato. Se o gato estiver contaminado, se der uma pulguinha, mordeu o gato, mordeu você, você pode pegar a doença da arranhadura do gato sem tomar arranhadura. Pulga. Boa. Sabe uma outra doença transmitida por pulga também? Que é a próxima da lista? Pulga. Não, Lucas, aí não, né, cara? Pulga, cara? Pulga, cara? Isso é sifrinoptera, isso, né? Pulguinhas, sifrinoptera. Ué, e cachorro e gato não tem pulga, não transmite pulga? Não é disso que você está falando? Cara, mas a gente está falando de um monte de doença legal, cara, desse sistema, não sei o que. Não, cara, pô, você está infectado com pulga. A gente está falando de doenças, assim, graves, que tem muito sintoma, que não sei o que é. Tipo, raiva. Não, raiva, cara. Tá bom. Cara, eu falei tá bom, mas não tá bom não, cara. Não pode raiva, Felipe. Por dois motivos, cara. Primeiro que já apareceu isso numa lista das doenças mais letais causadas por vírus. E porque, cara, a gente está falando aqui de doenças transmitidas por pet. Pet é aquele bitinho que você tem em casa, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Não é de bicho selvagem, cara. Gato na tua casa não tem raiva, você vacina e pronto. Cara, eu ia argumentar, mas você está certo, cara. Você está certo. O pet não transmite raiva, você toma vacina. Você está certo. Mas vamos voltar àquele negócio do gato arranhando e morrendo as pessoas? Vamos. Porque isso pode trazer outra doença. A esporotricose. E essa é uma doença causada por um fungo, o esporotrix schenke. E apesar de poder, sim, ser transmitida por arranhadura de cachorro ou gato, afinal ela está na lista, essa não é a causa, a forma mais comum de transmissão. É, classicamente é uma doença que é transmitida por machucado causado por vegetais, assim, espinho, galho de árvore e tal. Então está muito relacionado com a atividade ao ar livre, jardinagem, é muito, muito clássico de pegar esporotricose. Cara, eu estava rindo aqui porque eu fiquei imaginando o brócolis dando um soco, sabe, machucado por vegetais, cara. Mas é, realmente é muito comum por jardineiros, mas olha o que pode acontecer. Seu gatinho fofinho, bonitinho, pode caminhar lá no jardim e encostar a patinha dele no fungo e trazer para casa e te arranhar. Aí você pegaria esporotricose. Cara, eu estou rindo do brócolis ainda. E aí os sintomas dessa doença, como é que é? É uma doença que dá muito nódulo subcutâneo. Ela pode dar sintomas sistêmicos, pode dar febre, mas clássico mesmo são nódulos subcutâneos que supuram, sai secreção purulenta e a gente trata com o tifúgio coral a maior parte das vezes. Felipe, eu amo bichinhos, eu adorei a lista, mas acho que a gente podia mudar o nome do título, né? Porque é doença transmitida por gato. Todas elas têm gato, pô. Não, vamos falar a próxima. Vai ser uma doença que não é transmitida por gato. É uma doença transmitida por arara, por papagaio, por calopsita. Hum, hum, psitacose. E aí, gente, a psitacose é uma doença essencialmente pulmonar, né? Ela dá muita tosse, o principal sintoma disparado, dá falta de ar, dá dor pleurítica, dá dor para respirar e pode pegar outros órgãos, pode dar esplenomegalia também. E como a gente aprendeu com o tio Felipe numa outra lista... Essa parte estava no roteiro, não queria falar. Os psitaciformes são um conjunto de aves, na verdade, como, por exemplo, araras, papagaios, as calopsitas que a gente tem em casa. É, é por isso que tem esse nome da doença, a psitacose, tá? E aí, o que acontece? Essas aves, elas têm uma clamídia, que é a clamídia psitacea, e essa clamídia, na verdade, é o agente causador final lá da doença. E apesar de ser uma patologia rara, ela é fatal, principalmente se não tratada, gente. E o tratamento é feito com antibiótico. Doxiclina, por exemplo, é uma grande droga para a psitacose. Cara, você reparou que a gente falou de gato, falou de papagaio, mas não falou de cachorro, praticamente. Eu não vou falar de cachorro. Não vou falar, não vou falar, não vou falar isso da Berenice, que são outras doenças. Felipe, mas cachorro transmite várias doenças, cara. Algumas micoses cutâneas, giardias, nemateuminos, tem várias patologias. Tá brincando. Cara, tem uma outra doença já que você falou, cara, que é muito rara, muito rara, mas ela é causada por uma bactéria, que é transmitida na lambida do cachorro, né, que é a bactéria capnocitofaga. E essa doença, apesar de rara, ela é bem fatal, ela é grave, pode causar sepsis, inclusive. Bem, gente, ficamos aí, porque eu não vou falar mais de cachorro, porque eu amo a Berenice, já falei isso. Então, se vocês quiserem comentar sobre isso, escrevam aqui nos comentários, mandem uma mensagem para a gente, seguem a gente, né. Valeu, pessoal, um grande abraço. Sigam o Jaleco nas redes sociais. O tio Felipe também, eu, Felipe tem dois Instagrams. Fiquem à vontade, mandem comentários, sugestões, seja por YouTube, por lá. Conversem com a gente. Um abraço, gente. Cara, Lucas, assim, rede social, eu tenho uma rede social do Instagram, que é Felipe Magalhães Jaleco, professor de Jaleco, mas o outro é pessoal, cara. É tipo, com os meus amigos, né. E daí, cara, a gente está íntimo do pessoal aqui, a gente está conversando direto sobre listas, sobre coisas, falando do seu cachorro. Pô, não tem foto da Berenice no Instagram? Está solteiro, cara. Botei teu Instagram para te dar aquela... Que é muito rara, mas é muito rara. A Berenice não tem, eu acho, né. Que é... Morder e arraiar o tempo todo, até brincando eles fazem isso. Então, cara, é muito difícil. Eu esqueci. E aí tem um método de prevenção dessa doença que é excelente. Não seja mordido nem arranhado por gatos. Pera aí, já é agora? Já é agora isso? Sério? Sim, cara. Justamente aqueles, da arara, da calopsita, daqueles pequenos pássaros, não. São aves. É. Pet, dos bichos como... Eu não podia falar agora, né. Podia. Ah, podia? É, você já tinha falado dessa parte, né. Quando eu falei pet, você se mexeu um pouco, eu falei merda. Não.